Agora a dica vai para você, dona de casa, o novo lançamento da Seara, nosso frango de padaria, nos três temperos, cerveja tradicional ou ervas. O produto pode ser preparado diretamente congelado na sua airfryer. A gente vai colocar ele com o peito virado para baixo, fechamos, 160 graus por uma hora. Após uma hora, nós vamos retirar o nosso frango e com a ajuda de um garfo de cozinha, nós vamos virá-lo, colocando o peito para cima. Nós vamos voltar a airfryer por mais aproximadamente 30 a 40 minutos. Ao final do cozimento, faltando mais ou menos uns 10 minutos para terminar a etapa final do nosso cozimento, nós vamos levantar o nosso frango para retirar o líquido que se acumula no interior. Nós vamos voltar a airfryer e terminar de dourar. 30 a 40 minutos, nosso frango já vai estar bem dourado, suculento e pronto para servir. Esse grande lançamento nós encontramos em todas as lojas do Roldão. Corre para lá! Corre para lá!